Quanto mais naturais, mais saudáveis. Mas quem é adepto de uma alimentação adequada sabe que o custo de alguns produtos pesa no bolso. O que dificulta o acesso a alimentos de boa qualidade nutricional a boa parte da população. A pessoa se desanima com o preço que vem tendo das coisas mais saudáveis, dietas saudáveis, né? E aí acaba que elas perdem a vontade. Mas, segundo esta nutricionista, com paciência e criatividade é possível comprar alimentos de baixo custo e até criar receitas saudáveis para toda a família. A ideia é que a gente não comece de uma forma abrupta, né? Isso pode gerar um choque ou ainda um desânimo. Você pode optar para otimizar o seu dia de comer frutas, por exemplo. Ah, eu não como nenhum tipo de fruta. Se você escolher uma, você já dê o primeiro passo. Então, os hábitos alimentares, assim como os hábitos de vida, eles são dados em passos. Em alusão ao Dia Mundial da Alimentação Saudável, que é comemorado nesta sexta-feira, a CEIA se realizou ao longo de toda esta semana oficinas para que as pessoas aprendam e tenham acesso a alimentos mais saudáveis e, claro, receitinhas, né? E a gente vai acompanhar uma delas agora. Os alunos aprenderam a fazer pão de arroz, uma receita prática, de baixo custo e o melhor de tudo, saudável. Você em casa mesmo pode estar utilizando do grão de arroz, triturando, saindo dali a própria farinha e elaborando o seu pão de arroz, que é um pão sem glúten. Se você quiser, pode alterar a receita adicionando leite sem lactose e fazendo um pão super saudável para o seu domicílio. A data tem a proposta de sinalizar a importância da erradicação da fome no mundo por meio de estratégias de sustentabilidade e alimentação saudável para a mesa de todos. O Alain tem feito a parte dele, tentando mudar os hábitos alimentares. Voltar a ter esse hábito de cozinhar é produzir o próprio alimento, fazer uma rotinha ali no caso, em casa. Tem essa capacidade de poder colher ali sem agrotóxico e ser saudável ao mesmo tempo. O Alain tem feito a parte dele, tentando mudar os hábitos alimentares.